Não é porque o seu filho tem uma deficiência que ele deve ser super protegido. Pelo contrário, quando você foge das conversas difíceis e necessárias a respeito da deficiência auditiva com a sua criança desde muito cedo, sabe o que acontece? Na hora que as situações difíceis aparecem, e elas vão aparecer, e você não vai estar lá junto para protegê-lo, o seu filho vai se sentir traído e enganado, porque não recebeu as informações e as ferramentas certas do pai e da mãe para se proteger, para responder, para se defender quando alguma coisa acontece. A vida é dura para todo mundo, especialmente dura, quando a gente precisa conviver com uma deficiência física sensorial. Portanto, seja a mãe, seja o pai que o seu filho com deficiência auditiva merece. Tenha as conversas difíceis. Responda perguntas, faça perguntas, escute o que o seu filho surdo tem para te dizer sobre as dificuldades, os medos, as angústias que ele sente. Não finja que a surdez não existe. Não faça da surdez um grande tabu na sua família, porque o arrependimento depois é muito amargo. E se você duvida, converse com algum adulto surdo que já foi uma criança com deficiência auditiva dentro de uma família que não falava sobre isso e que fingia que a surdez não estava ali. É com você, pai. É com você, mãe. Você precisa sair do luto e ir para as conversas difíceis. Abrace todo o desconforto que a surdez traz para a sua vida, para a vida do seu filho e transforme isso em conversas, em informação, porque isso muda vidas, especialmente das crianças.